A entrevista com o zagueiro Diego Guerra, que retorna após cumprir suspensão, que ele ficou de fora do jogo contra o Ipiranga. Ele está à disposição do treinador Argel Fux para a partida contra o Oeste neste sábado em Barueri. Diego, primeira pergunta para você aí. A Geo citou que os gols tomados de bola parada sempre são treinados e alertados. O que acontece no jogo que, mesmo treinando, orientando e alertado, os gols adversários acabam acontecendo? É uma dificuldade de assimilação ou falta de atenção na partida? Primeiramente, boa tarde. E eu acho que, às vezes, é um pouco de falta de atenção na hora do jogo. Eu acho que essa falta de atenção vem nos causando muitos problemas. E eu espero, com a minha volta agora, que a gente possa tentar acertar e acertar ao máximo agora para não sofrer mais gols de cabeça, não sofrer mais gols, esse detalhezinho que está sendo crucial para a gente estar nessa posição que a gente está agora na tabela. E é uma jogada bem treinada, né, Diego? Principalmente na véspera dos jogos, né? É uma jogada que a gente treina bastante na véspera dos jogos. A gente trabalha só isso na véspera do jogo. Então, a gente tem que começar a parar de falhar nesse aspecto de cabeça. E creio que agora a gente vai trabalhar um pouco mais do que a gente trabalhava e conversar um pouco mais também, que a gente vinha, acho que, desejando a conversa, assim, dentro do campo e acho que a gente vai melhorar um pouco mais agora. E pretendemos reverter essa situação que a gente colocou o Botafogo, né? A outra pergunta, Diego, por que o Botafogo não consegue fazer uma sequência de jogos jogando bem? Você acha que a parte política do clube acaba influenciando dentro de campo? Ah, nós fizemos uma sequência de jogos no primeiro turno contra o Criciúma, que nós ganhamos aqui, empatamos fora com o Figueirense, ganhamos aqui de novo contra o Ituano. Então, eu creio que a sequência pode ter um pouco de falta, mas a gente teve uma sequência no primeiro turno. E eu acho que essas derrotas que a gente teve agora, essas falhas, eu acho que veio para alertar um pouco a gente. Eu acho que agora a gente está... a gente aprendeu a jogar, acho que é a Série C agora. Eu acho que pretendemos agora fazer uma boa partida contra o Oeste agora, final de semana, e voltar no caminho da vitória. Diego, como está sendo essa semana de trabalho para esse jogo contra o Oeste, que muitos aí estão considerando um jogo decisivo, um divisor de águas para o Botafogo na sequência do campeonato? A semana está sendo forte como sempre foi, né? Não tem um dia que a gente tem um descanso. Então, a gente vem trabalhando forte como sempre vinha trabalhado. Então, eu acho que não só o trabalho, né? Agora a gente tem que começar a botar para dentro de campo também, um pouco do que a gente faz fora do campo, nos treinamentos. E continuar focado, continuar focado que muitos times já passaram por isso que a gente já passou. Eu já passei em clubes que classificamos em quarto, terceiro. Chegou no final, a gente conseguiu reverter, conseguiu subir, conseguiu ser campeão. Então, eu acho que agora chegou o momento de, como dizem, separar os homens dos meninos. Então, agora a gente vai com tudo contra o Oeste e contra quem vier no nosso caminho. Diego, e o pensamento ainda na classificação, jogo a jogo, mas o pensamento na classificação ainda? Sim, sim, o pensamento é sempre positivo. A classificação está bem próximo da gente. Não tem nada perdido ainda, porque temos confrontos diretos ainda. Eles também, que o Novo Santino também tem, o Ituano tem também, o Ipiranga também vai ter. Então, não tem jogo perdido. Vai ser coisa agora de detalhe que vai decidir os jogos, como vem decidindo. E é o que eu falei, manter a cabeça no lugar. Eu acredito no grupo, acredito na comissão técnica, acredito na diretoria, que a gente vai sair, vai reverter isso aí, vai conseguir botar o Botafogo onde não deveria ter saído. Música